Olá pessoal, dessa vez agora nós vamos estar falando sobre cálculo de raiz quadrada por divisão. Como é que é feito isso? Bom, vamos pela base, né? A raiz quadrada de 81 é 9, né? Nós já vimos isso anteriormente. Ou seja, 9 vezes 9 é igual a 81, para se tirar a prova real de que a raiz quadrada de 81 é 9. Ou se nós pegarmos 81 e dividir por 9, ele também irá dar 9. Muito bem. Agora, como é que eu faço para achar a raiz quadrada de 196? Eu não sei que número isso vai dar, né? Não sei. A princípio eu não sei. Então, nós tiramos a média, né? Nós trabalhamos com números já conhecidos e vamos depois, logo à frente, tirar a média. Ou seja, nós temos 10 ao quadrado, que nós sabemos que dá 100. O resultado de 10 ao quadrado é 100. E o resultado de 20 ao quadrado é 400. Então, está entre 100 e entre 400. Então, logo eu vou entender que 10 é menor do que a raiz quadrada de 196, que é menor que 20. Ou seja, está entre aqui e aqui, então ele fica no meio, né? Ele é menor que 20, que por outro lado 10 é menor do que ele. Então, vamos tirar a média. 10 mais 20 são 30. Dividido por 2, o resultado vai dar 15. Isso se chama média aritmética, tá? Logo, eu sei que 15 ao quadrado é 225. Opa, já está um pouco mais perto. É 400, né? Então, eu vou novamente tirar uma média. Eu vou pegar um número próximo, eu peguei o 13, né? E vou novamente tirar a média aritmética. 13 mais 15 dá 28. Dividido por 2, 14. 14 praticamente está ao lado de 15, né? Aí não tem nem o que questionar. Então, vamos pegar o número 14 e vamos dividir o 196 por ele. Vamos ver quanto vai dar. Nós vimos que deu 196 dividido por 14, deu 14. Agora, nós podemos tirar realmente a prova de que isso possa ser verdadeiro. Quer ver como nós iremos tirar isso? Nós multiplicamos. Fazemos justamente o contrário, né? Sempre quando nós for tirar a prova, nós iremos fazer o contrário. Já deixei um resultado aqui já previamente também. Nós iremos ver. Deixar até aqui, pronto. Vamos lá. 13 vezes 13, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 1. 9, 3 e 1. 169. Está aqui. Vamos fazer com 14? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 13 ao quadrado. Com 14. 4 vezes 4, 16 mais 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5. 4, 1. 6, 5, 4, 9, 1. Está aqui o resultado. Que também é 14 ao quadrado. Eu não sabia. É o momento em que tiramos o raciocínio. Vamos para o 15. É? 15. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5, 7. 5, 1. 2, 2, 5. Essa era a ideia de apresentar a raiz quadrada tirada por média. Pois é. 2, 5. 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1.